Quando surge aí Família Palmeiras, bem-vindos para mais um pós-jogo aqui do canal E ufa, meu Deus do céu! Graças a Deus acabou esse jogo! Que tortura na tarde desse domingo, meu Deus do céu! Como o Palmeiras maltratou a bola, gente! E o que vocês estão achando do Rafael Navarro, o Navagol? O que vocês estão achando dele? Pai do céu! Quatro atacantes, um chute só no gol, o Palmeiras deu um chute no gol Aos 18 minutos do segundo tempo, depois mais nada! O time reserva hoje foi uma lástima! Foi uma... Olha, foi uma tristeza, foi de ardeus, foi de sangrar os olhos Foi de sangrar os olhos do torcedor Imagina aquele torcedor que estava lá No Major Levi Sobrinho 40 graus na cabeça! Olha lá o solão na cabeça, mano! Ó, eu não sei vocês, torcedores, mas pra mim O jogo foi mais movimentado nas paradas técnicas Do que com a bola rolando Meu Deus do céu! E se não fosse o Lomba, hein? Se não fosse o Marcelo Lomba, o Palmeiras teria perdido a invencibilidade no Campeonato Paulista Pra Inter de Limeira Um jogo que começou com o Lomba já fazendo uma defesa muito importante E o Palmeiras não conseguindo jogar O Patrick de Paula numa inhaca desgraçada O Patrick de Paula numa inhaca desgraçada O Navarro é caneludo Eu não vou esperar mais, é caneludo Dos outros não dá pra gente falar, né? Porque a gente já vinha falando Pô, o Patrick tem uma puta oportunidade E não vai, né, gente? Eu não sei o que vocês estão achando O Jorge tá com o freio de mão puxado Jogava pra caralho no Santos, mano! O que que tá acontecendo? Pô, quatro atacantes, um chute só no gol Campeonato Paulista, Inter de Limeira Com todo respeito Mas não dá Pô, você ficar assistindo 90 minutos uma partida dessa É tiração com a cara do torcedor O que que vocês estão achando, rapaziada? Desse Rafael Navarro aí que até agora, hein? Vamos esperar mais Será que tem que esperar mais? Pra gente poder comentar sobre ele Eu tô sendo muito precipitado Eu tô sendo muito corneta Gente do céu Um jogo muito fraco, tecnicamente Horroroso Um jogo horroroso Se não fosse mais uma vez aqui Não tem nem o que eu comentar Tem nem o que eu comentar Só as defesas aí do Marcelo Lomba E mais nada As mudanças também Giovani não conseguiu desenvolver O Rony também não O Atuesta O Verão Aliás, o Verão que foi papai Há pouco tempo Deve estar sem dormir Porque criança pequena em casa É complicado, né? Enfim José Rafael pesadíssimo no primeiro tempo Um... Cara Olha Hoje foi de sangrar os olhos, torcedor Então assim Minha crítica maior Aí vai pros quatro atacantes Um chute só no gol E o Navarro, hein? O que que vocês estão achando do Navarro? Vamos acordar, Navarro Porque, cara Se a diretoria te contratou Pra resolver nossos problemas aí do ataque Aliás Fora o Oliveira e o Gambá E Leila Cadê o centroavante? Cadê o centroavante? Precisamos de um meio campista Pra organizar as jogadas ali Quando o Rafael Veiga não joga Aliás, quando o time titular não joga Pelo amor de Deus, hein? Esse time reserva do Palmeiras É time pra jogar Série C É time pra jogar Série C O Jorge numa perna desgraçada Olha É complicado, torcedor Eu vou terminar esse vídeo por aqui Tá? Deixo pra você aí Comentar aí embaixo Tá certo? E olha Eu tinha chutado 3x0 O placar desse jogo Fui muito além, né? Um 0x0 Pelo menos o Palmeiras mantém a invencibilidade Agora é focar aí pro jogo da Recopa E que sejamos campeões dessa Recopa Não vão me fazer passar vergonha dentro de casa, hein? Sejamos campeões contra o Atlético na quarta-feira Palmeiras que volta a campo aí no próximo domingo Contra o Guarani Às 4 da tarde Transmissão da própria Recopa Que não seja mais um jogo de sangrar os olhos Pelo amor de Deus Coloca a molecada que jogou a Copinha, mano Você é louco Esses caras aí estão de brincadeira Esses reservas aí Foi uma tristeza hoje, torcedor Parar aí 90 minutos esse domingo Pra assistir essa pelada aí Não sei o que você achou Mais uma vez peço pra que comente aí embaixo Deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto E avante palestra Navarro, Navarro